Oi! Dia 24 de julho de 2023, praia do Campeste Florianópolis, Brasil. Vou surfar! O dia está lindo, olha lá! Altas rodas, eu e o meu neto. Olha lá, olha lá o meu neto. Olha lá o meu neto. Olha lá o meu neto. Ontem já fizemos barras. As barras estão lá na cidade. Olha lá, olha lá o meu neto. E até que eu vou colocar o meu neto. E aí Vamos ficar olhando! Daqui a pouco tu vai ver alguém surfando na onda. Tchau, tchau. Olha como ele vai pra cima da prancha E olha Ovo